Se você vai pro Primavera Sound em novembro? Tô nem sabendo o que é o Primavera Sound Vai ter Lorde Lorde? Ah, é aquela menina, né? Lorde, Lorde, conheço, conheço Vai ter... Patrocínio da Claro Vai ter Darkside, deve ser coisa de death metal Vai ter alguma banda japonesa Vai ter Back... Pink? Deve ser K-Pop Mustapha, né? Ex-Rei Leão E outras bandas aqui que eu sinceramente tô por fora Aí no outro dia vai ter aqui, ó Live com o Toguro Fazendo treino de bíceps Vai ter aqui, ó RuPaul Drag Race Vai ter Tata Werneck Vai ter aí algumas coisas também que eu tô por fora, tá? Tô meio por fora E aí... Ah, aqui eu conheço Os Mamacos do Ártico, né? Esse aqui eu já conheço E só também Não conheço mais ninguém Mas adorei o nome dessa banda aqui, ó Cigarettes After Sex Tá aí, né? Não é esse, Cid? Ué, como não é esse? Botei Line Up 2022 Isso aí, ó Ué, já foi? Esse já foi? Ah, então Então eu não quero ir mais Focus Ah, vai tomar no cu Eu comecei De moto, desculpa De moto De moto De moto De moto O Shiba De moto De moto De moto E aí ficou todo estrupiado lá Tendo que fazer fisioterapia Os cacete Mas eu tô assistindo Quando ele ainda tava ali, né? Participando Então eu tô bem atrasado Mas comecei a assistir um ou outro ali Tô achando divertido E aí eu falei assim Porra Será que não dá pra fazer um programa desse Na Twitch? Tá ligado? Eu tinha nome Tinha logo Cheguei a gravar E o nome do programa era Sardinha Tank Que era o que? As pessoas iam lá E davam ideias bosta E aí tinha uma bancada Era eu O Ian Black Ian Black Quem é das antigas dos blogs aí Sabe quem é E o Manson Do Cocada O Cocada Boa Também das antigas aí Talvez a grande inspiração Do Não Salvo, né? Então eram esses três aí Eram os jurados E aí a galera ia lá No escritório do Não Salvo Dava uma ideia ruim E a gente gravava E a gente era os investidores, né? Teoricamente Era meio que isso E fazia um monte de perguntas Pra ver se o cara se enrolava Era meio que essa a brincadeira Só que aí a primeira gravação Eu tive que jogar tudo fora Porque o cara que tava filmando Ele cortou a cabeça De todo mundo Que tava apresentando E eu fiquei O dia inteiro Gravando a porra do negócio Fiz logo Fiz abertura E não sei o que E não foi só um episódio não A gente tinha gravado uns três, quatro Ficou assim o dia inteiro gravando E o maluco cortou A testa assim, ó Pra cima Porque o primeiro cara Que foi da ideia Era mais baixo E aí ele ajustou E largou o tripé E foda-se E aí nos outros Que gravou Todo mundo aqui, ó Só a boquinha aqui falando Ó Cara, eu fiquei tão puto Que eu desisti dessa ideia Isso foi em 2017 E aí como eu comecei a assistir O Shark Tank agora Eu fiquei pensando nisso Será que dá pra voltar Com essa ideia Do sardinha tank? Fica aí a sugestão Eu quero fazer um teste hoje Se você tem alguma ideia mirabolante, aplicativo, empresa, qualquer negócio que você tem ideia, não precisa ter nada, tá? Não precisa ser uma ideia palpável, só o seu pensamento mesmo. Entre lá no nosso Discord, nessa aba aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Opa, tem gente assistindo a live no encontro, hein? Ih, tá rolando vinhozinho, tá rolando um negócio aqui, hein? Tá rolando um negócio. Ah, o Carlos Sheen! Ó, entra aqui na aba, sala de espera, ó, o marido do CEP já tá aqui. Mas não sei se ele entrou antes ou só porque eu falei agora, né? O marido do CEP? Oba, oba! Opa, você entrou porque eu falei do Sardinha Tank ou você só tava aqui pro Osmola? Sardinha Tank, obviamente, né? Ah, você já tem uma ideia foda! Uma ideia muito foda! Nossa, então peraí, então peraí. Já temos, ó, já temos aqui o nosso primeiro candidato do Sardinha Tank, que é pra eu ver se essa ideia tem futuro. Porque se essa ideia tiver algum futuro, eu crio um programinha aqui no Twitch, né? A gente vê se tem algum potencial, tá? Deixa eu só pegar alguma imagem de fundo aqui, enquanto você tá falando. Deixa eu ver. Essa aqui tá... Uma imagem aleatória, tá? Uma imagem aleatória aqui. Bom, vamos lá, qual que é o seu nome? Meu nome é Herbert. Herbert. Já apareci aqui outras vezes, inclusive no show de imitações. Você imitou quem na época? O Pateta. O Pateta? O Pateta. Eu acho que eu lembro de você. Sua imitação, assim, sem querer falar mal, mas sua imitação era meio bosta, não era? Você quer ouvir ela de novo? Olha, eu não sei se é uma boa tática, antes de você falar a sua ideia milionária, você imitar o Pateta. Mas a ideia também não é tão boa. Tá, então imita o Pateta. Pera. Boa imitação. Tá, agora fala aí a sua ideia do Sardinha Tank, um possível novo programa que a gente pode criar aqui na Twitch. Olá, boa noite, Sardinhas. Sardinha, no caso. Ah, já ganhou, já ganhou, pega aqui meu dinheiro. Pega aí, Maju, pega o cheque aí, vamos passar o cheque pra esse cara. Vai, vai, não, gostei, gostei da sua seriedade, vai, continua. Hoje eu venho apresentar pra você o serviço de entrega de GoGo Boy. Ah, sim, sim. Interessa. Vai lá, você, não vou falar o seu gênero, não sei a nossa ideia, mas você tá lá na vontade. Você precisa, ou você também quer um GoGo Boy pra fazer qualquer outra coisa na sua casa. Você tem lá um aplicativo, que eu ainda estou pensando na ideia de nome. Beleza, tá aberto. E você pode escolher lá o catálogo, um cardápio de GoGo Boy, do jeito que você quiser. Você pode até montar um, que ele vai lá e fica do jeitinho que você quiser. Ah, você pode escolher a roupinha. Exato. Você chama, você não sabe o valor ainda. Ele chega na sua casa, faz o que tiver que fazer, ele te dá o preço. Se quiser também ficar devendo, você pode. Vai ter lá um sistema de dever lá no sistema do aplicativo, em homenagem a você. Calma aí, tá querendo conquistar o sardinha. Com certeza, como não. Tá, quem mais? Logo, a pessoa pode dar o calote na empresa, mas isso aí a gente deixa de lado. E é esse, esse é o serviço. Tá, 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 interessante, não tem o nome ainda. Ainda não, eu vi ali no chat uma ideia muito boa, GoGolivere. GoGolivere é bom. Tá, posso dar uma sugestão também? Ou GoGolboy, Go, que também é bom. Era essa a minha sugestão. Existe um site muito famoso na gringa que é o GoDaddy. Pra você fazer sites e tal, né? Existe esse negócio bem famoso. Você pode fazer o GoBoy, GoBoy, GoGoBoy, né? É bom demais. Dá pra fazer essa versão. Eu acho boa, eu acho a ideia. Tem um potencial. Eu acho o nome, né? Um GoBoy, GoGoBoy interessante. A parte do... Estão falando aí, aí foda, né? Coisas do tipo, mas quero deixar bem claro que GoGoBoy não significa transar. Concorda? Claro, claro, obviamente. Não significa sexo, mas sim, às vezes, uma dança sensual. Às vezes, uma festa de aniversário. Às vezes, dá uma rebolada no quiabo. Fazer uma coisa meio assim, uma despedida de solteiro. Dá pra fazer, né? Então, tem várias coisas aí. Gostei dessas partes aí, mas assim, sinceramente, não entendi a ideia de você poder dever no aplicativo. Isso aí não faz sentido. Seu nome, obviamente, vai pro Serasa, certo? Ah. Seu nome vai pro Serasa, mas quem... Hoje em dia, convenhamos, quem não tem o nome no Serasa? Entendi, entendi. Tá. Eu teria só uma aplicação. Tá, você vai votar no Ciro Gomes, né? No Padre, pô. Tá, entendi. Ah, ó, eu acho que tem um projeto aqui, tá? Eu acho que você ainda é uma startup, então... Ainda não vejo a sua ideia muito madura. Não, mas você... Não, peraí, 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 amigo. Peraí que eu tô falando, eu sou sardinha aqui, tá? Aí tem um efeito sonoro. Tipo, caralho, olha, ele interrompeu, entendeu? Sim, sim. No programa vai ser... A gente tá fazendo um teste aqui, tá? Vamos repetir essa frase aí. Começa a falar alguma coisa aí. Não, 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 porque o sardinha aqui sou eu, pô. Cavalo. É... Então, assim, eu acho que a sua ideia tem futuro, mas ela tá muito no início ainda, ela é startup, então, infelizmente, eu tô fora. Eu tô fora. Mas você nem... Senhor. Senhor? Você me chamou de senhor? Cavalo. Perdão, senhor. Eu só queria dar um futuro pra minha família. Vai, fala, fala. O senhor nem viu ainda o meu pedido de capital. Ah, tem um pedido de capital? Qual que é? Claro, claro. Pra iniciar, né, o projeto, seria só uma pizza de catupiry. Pô. Tô fora do mesmo jeito. Foi uma honra participar aí do beta teste. Fico feliz com a sua participação. Eu acho que tem um potencial. E eu quero ver você aqui no Sardinha Tank em breve, tá? Certo. Quero ver você aqui com uma ideia mais estruturada. Já estou com ideias. Muito obrigado, viu, Rebson Pateta. Valeu. Pode encerrar imitando o Pateta mais uma vez? E eu... Tá, vai embora, vai. Vocês acham que tem futuro essa ideia? Não a ideia dele. A ideia do Sardinha Tank? Tem futuro? Talvez tenha, né? Talvez tenha. A gente chama uns streamers aí pra formar a bancada junto comigo. Precisaria de uns... Acho que uns dois... Uns dois caras aqui pra formar a bancada junto comigo. E aí a gente faz uma doideira, né? Sardinha Tank já é realidade. Chama o Liminha. Chama o Cazel. Chama o Félio Vamp. Olha aí, os caras já estão na viagem aí. Fala, Chete. Tweet not start streamers will get a 7030 cut off revenue from elevated chats after taxes and face.